Eu achei muito muito isso, vamos fazer mais forte isso aí Eu sou a Maria, trazendo mais um vídeo para o canal E no dia de hoje eu estou com o Turi Com a Milena e com a Manu Gente, fazia muito tempo que eu não vim aqui para a casa dela Demorou tempo A última vez que eu vim foi em outubro do aniversário do Turi Faz muito tempo Nossa, faz um ano Sabe por que a gente chama ela, a gente manda mensagem Aí ela fala assim, não vem E ela está ocupada, ou ela não vê a mensagem Mas é porque não tem como eu vim aqui Nossa, mas ela falou que você não lê a mensagem, é verdade, Milena? Mentira, eu queria que faça o WhatsApp dela, gente Sim, porque eu troquei o celular Mas eu estou todo tempo, Maria Mas enfim, gente, aproveitei que eu vim aqui ver elas O João também veio E decidi fazer uma trollagem com ele Que vai ser uma trollagem um pouco desafiadora Porque talvez ele fique muito bravo comigo E eu me lasque depois disso Nossa, é difícil o João ficar bravo Que trollagem é essa, Maria? Eu decidi falar para ele que eu vim aqui para o condomínio Para conhecer o menino Que eu quero ficar e alguma coisa assim E a gente vai inventar que ele é mais velho que eu No caso de vocês Eu vou zoar ele, tá? Zoar, cara que eu falo que ele tem uns 15 anos Isso, fala isso, que ele tem uns 15 anos E que ele é velho já Que ele é velho já Eu vou passar por uns 16 Falando que ele é todo mandrake Fala que ele tem cara de 17 anos Ele é velho Ele tem bigode Nossa, mas e o nome dele? Que nome que a gente vai dar? Lucas, 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 Lucas Não, Ricardo? Lucas, 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 Lucas Lucas, 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 Lucas Pedro, tá? Não Lucas, 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 Lucas Lucas, tá, Lucas Mas eles te perguntam Mas como que a Maria conheceu Sem que a Maria nunca vim aqui? A gente falou o quê? A última vez que eu vim aqui Eu já tinha visto desse menino E que ele me chamou no Instagram Que a gente começou a conversar E eu já vim encontrar ele Porque na última vez eu não tinha falado com ele Boa Só que a gente tem que pensar em nenhum lugar Porque tipo assim Vocês vão lá falar com o João E provavelmente é que ele vim aqui para fora E eu tenho que estar em nenhum lugar Para ele achar que eu estou ficando comigo A gente fala que você foi lá para baixo Na última rua Que a casa dele Era na última rua Aí É, na última rua Acho que é bom fingir que você vai acabei ele Tipo, eu posso ir lá para o parquinho E vocês, quando ele já estiver descendo Vocês mandam mensagem Eu volto do parquinho andando Boa Como se eu fosse, sei lá Ir lá para o parquinho com ele O parquinho é um lugar longinho daqui É tipo, descer na rua toda É, é verdade É longe Então vamos lá nesse parquinho Só para a gente entender Como a gente pode fazer mais ou menos Gente, a gente ia falar Que a casa do menino é aqui nessa rua E a gente não vai especificar a casa Para não apontar para a casa Mas a gente vai falar Que é uma dessas casas E o parquinho já é logo aqui Desce um pedaço de perna Então você foi para o parquinho com o Lucas É isso? É, fui para o parquinho com ele E quando você estiver descendo Alguém tem que me avisar Para eu já sair Tipo, para eu subir já E onde que é a entrada desse parquinho? É aqui Nossa, é perigoso aí Cuidado Vocês já desceram aqui Com um papelão na bunda? Desce lá que a gente vai descer o morro Desce lá, Caio Ó, desce lá, desce lá Vai lá Cuidado para não cair O balanço ali Calma aí Não repitam isso em casa Vai Estou torcendo para o Turi cair Vai Meu Deus Cuidado É melhor descer a primeira aqui Isso Vai, Mele Nossa Vai, Turi Vamos torcer para o Turi cair Vai, Turi É correndo, Turi Tudo bem que uma perna está maior com a outra Mas tem que ser correndo Vai, Turi Você é manco, mas nem cansa Vai, Turi Vai, Turi Vai, Turi Vai falar que a bacia está doendo agora Ai, Turi faz um drama Ninguém sabe Vem logo, meu filho Corre Vamos, Turi Chegou o velho O velho Tá, então aqui é o parquinho Eu vou falar que eu estava aqui Com o menino por aqui E que eu já estou subindo Que tipo, eu já tinha vindo para cá faz um tempo E fala que eu vim caçar pokémon Tá Fala que eu saí da casa falando que ia caçar pokémon Mas que vocês sabem que eu vim ver um menino Ah, tá E daí vocês me mandam uma mensagem Que eu já, tipo, quando vocês estiverem vindo Eu já vou subir na rua Para falar que é ela Não, quando você ouvir a voz do João Você já sobe correndo já Que ele vai vir falando Ele vai vir falando Ele vai virando Então, gente, vai que aparece com o Lucas aqui Fala que ele foi embora, sei lá Tá bom Então vamos lá contar para o João Mas como que a gente pode ir falar para o João? Não Não, seria legal se todo mundo chegar junto Provavelmente vai perguntar Mas cadê a Maria? Aí vocês tocam no assunto Fechou? Boa, boa, boa Vamos lá Se você conhece com o assunto Que depois a gente vai tacando Se não implementamos É, isso Tá, vai Fogo no parquinho Rapaziada, é o seguinte O João, quando a gente saiu pelo menos Ele tava indo na sala Falei, mano, Caio Fala baixo Ele tá aí Caio, começa a gravar Porque, mano, eu vou fingir que é um vídeo do meu caralho E eu vou falar que a Maria tá, tipo, saindo com o menino ali, aí embaixo A gente desafiou ela a beijar o menino Ela tá dando um beijão no menino A gente vai ficar com o meu deus Eu não vou ficar muito... É, é isso Você não acha que é mentira É, é o Lucas É, é o Lucas Vai, vai, vai Já chega falando pra ele que é um vídeo pro seu canal, vai Joãozinho, senhor lindo Vite pro meu caral, dá uma foto Um salve aqui Irmão, você não sabe de onde você não vai Ela já desafia a sua irmã beijar o menino Se eu não sei o Lucas Até que é bonitinho o menino, João Ela achou ele bonitinho também, né E aí É sério Ela é mó beijão no arco, tô falando sério Eu quero participação sua no meu blog, mãe, ó Tá lá no parquinho, né, que isso vem com a gente A gente queria estar lá vendo, ela pediu pra gente sair Você desafiou ela a beijar o menino, ela beijou Foi elas? É, a gente desafiou ela a beijar o menino, a gente falou assim Maria, tem um Lucas que mora ali naquela rua Ele é bem bonito Ele é mal, né A minha irmã tem bom gosto, pelo menos Ele é bonito, você tem bigode? Ele tem bigode? A gente achou Ela tem bigode? Sim, sim A gente quer que isso, né Não sei aquele bigode de sujeiro de bigode Pode? Não, mas tá bom Se ele é bonitinho, pelo menos minha irmã tem bom gosto Ah, é, a gente achou que ela nem ia beijar Ele, só que tipo, ela tá amassando ele Quer ir lá ver, João? Boa beijou Boa beijou Vamos lá, vamos lá Não, mas eu não sei se eu queria ver Mas eu não beijo Não, vê se eu aprovo o gênio, né É, vamos lá, vamos lá Vou lá dar uma assolada mesmo Vou chegar lá e fingir que eu tô bravo Isso, boa, boa, boa Aonde que é longe? É descer na rua ali Ah, é chato É um pouco mal? Ah, não Descer na rua, João Já chega de... É de carro, se é longe Eu não vou chegar atropelando eles Eu não vou chegar gritando Maria Você tava alt, Maria Eu? Eu? Eu Que Maria? Que? Caçando Pokémon de bigode de toque Mudou o nome agora? Caçando Pokémon? Entendi Essa Maria Você não vai falar a verdade pra ele não? Fala pra ele O que você tá gravando? Nada O Turi que chegou lá falando pra mim O Turi contou tudo Beijando o menino feio de bigode de toque Ainda por cima O Luquinhas, po O Luquinhas Quem é o Luquinhas? Quem é o Luquinhas? Quem é? Vou embora Você não vai apresentar ele pro João? Eu vou embora Eu não vi nada Eu não vi beijo Não vi nada Eu vou embora Não é bigode É barba Barba Aqui, ó Olha o bigode do Lucas Eu zoar no menino Nem conheço o menino Se liga, Maria Respeita Meu bigode Mas não é Mas eu não Mas não vai dar Marinha Gente, o João foi embora Não sei se ele tá bravo Não consegui saber Que que ele tava Na hora que vocês contaram Eu não entendi Eu também fiquei confusa Ele ficou confusa Ele foi embora E eu não vou contar pra ele Que é trollagem, gente É isso Vou deixar no ar, então Vou deixar no ar Maria beijou o Luquinhas E eu nem sei quem é o Luquinhas Eu não sei quem é